O exército egípcio conseguiu libertar os sete polícias e soldados que tinham sido sequestrados na quinta-feira passada em Rafah, junto à fronteira com a faixa de Gaza. A notícia é avançada pela agência Reuters, que citou o porta-voz do exército. Depois de terem sido libertados, os militares foram levados para o Cairo. Recorde-se que a segurança tinha sido reforçada na cidade de El Arrish, a capital da região do Sinai, após este sequestro e o ataque a um acampamento do exército. A notícia é avançada pela agência Reuters.